Continuando sobre a questão da verdade Limites do que devemos ou podemos chamar de proposição Proposições ou enunciados Ou ainda conteúdos enunciativos Ou pensamentos ou sentidos freguianos Pensamentos no sentido freguiano São relativas a sentenças assertivas E são aquilo que as sentenças dizem Essa é a definição que você encontra em Tuggerath Ou seja, o que elas dão a entender Ou o seu conteúdo cognitivo Ou significado cognitivo Típico das proposições ou conteúdos proporcionais Ou enunciativos ou pensamentos É que eles podem ser verdadeiros ou falsos Eles são capazes de ter valor verdade Isso seria definitório, seria necessário Uma proposição que não é capaz de ter valor de verdade Não é uma proposição Alcim, um brilhante filósofo inglês Ele distinguiu Numa primeira fase Entre proferimentos performativos e constatativos Proferimentos performativos São aqueles que você não pode Oferir a eles um valor de verdade Por exemplo, favor fechar a porta Por favor feche a porta Quanto é 2 mais 2 Eu te batizo Gertrudes Não tem valor verdade Eles são ações E proferimentos constatativos Como afirmo que Natal é capital do Rio Grande do Norte São aqueles que tem valor verdade São proferimentos em que nós encontramos frases Sentenças declarativas Observação Há também um outro sentido de proposição Considerado por Kaplan Aceito por Kaplan e outros Que é o de proposições russelianas Que nada mais é do que o fato referido pela frase Assim a sentença Frege é barbudo Teria como referência a proposição Constituída por dois componentes Frege e a sua barba Mas Esse sentido não é o que nos interessa aqui E deve ser Eu coloco para nós excluirmos de consideração Porque O sentido Fregeano de proposição ou pensamento É que para nós está em questão Todas as sentenças declarativas Expressam proposições O que Frege chamava de pensamentos, sentidos ou frases Essa é uma questão Parece que não Vamos considerar alguns casos problemáticos No que se segue Problema 1 Sentenças que não possuem referência Por exemplo O presente rei da França é calvo Strausson, por exemplo Diria que essa frase Não expressa uma proposição Pois pressupõe a verdade de dois Existe um presente rei da França Se existe um presente rei da França Um presente rei da França Um atual rei da França Então a frase 1 Será verdadeira ou falsa Mas se não existe Se a frase 2 Ou seja, se a frase 2 é falsa Então a frase 1 Não é verdadeira e nem falsa E portanto não exprime uma proposição E a frase 2 Realmente é falsa Vejamos aqui a definição de pressuposição Uma frase que Que pressupõe a frase P É aquela que só pode ser verdadeira ou falsa Se P for verdadeira Caso contrário Não terá valor de verdade Então Que é verdadeiro ou falso Se somente se P é verdadeiro P é a frase que É pressuposta Por que Essa é uma maneira de analisarmos a questão Portanto para o Strauss Ou para um dos Strauss Ele teve várias posições A frase 1 Não pode ter valor de verdade Logo não exprime uma proposição Outro exemplo de pressuposição Apenas para elucidar Para afirmar essa ideia É 3 Os 5 filhos de João estão dormindo Mas supõe que João não tem filhos Então não faz sentido essa frase É... Tem que ser verdadeiro que João tenha filhos Para que os 5 filhos de João estão dormindo Seja verdadeiro ou falso Então 4 é o pressuposto Da verdade A verdade de 4 É o pressuposto Da verdade ou falsidade de 5 Também é importante notar Que parece que Uma proposição precisa ter valor verdade Para ser admitida como tal Ou seja Como ela precisa ser Ou poder ser Avaliada como sendo verdadeira ou falsa Para ser uma proposição Então 1 e 3 Não exprimem nenhuma proposição Apesar de serem sentenças Ou enunciações Gramaticalmente declarativas Russell Fiz uma análise totalmente diferente Dessas frases Da frase 1 Basicamente Russell Russell rejeitava a noção De pressuposição E fazia uma análise de 1 Aplicando a sua teoria Das descrições Com o resultado De que 1 se torna Uma frase falsa E não Portanto Uma proposição falsa E não Uma frase Que não expressa Uma proposição Por não poder ser verdadeira Nem falsa Russell faz Ao introduzir A sua famosa Teoria das descrições Isso Uma teoria Tremendamente influente Na história Da filosofia analítica Aplicando a teoria Das descrições A frase 1 O atual rei da França é calvo Russell analisa Como na verdade Uma conjunção De três sentenças O atual rei da França é calvo Parece ser Uma proposição Da forma SP É sujeito predicado Que nós poderíamos formalizar Como O atual rei da França Como R É calvo C R C maiúsculo R minúsculo Mas na verdade Não é nada disso A Frase Ela esconde Uma complexidade Lógica Muito maior O atual rei da França É calvo Seria Na verdade 1 Existe ao menos Um atual rei da França E Existe não mais Do que um atual rei da França E 3 Ele é calvo Essa é A paráfrase Correta Segundo Russell Existe ao menos Um Não mais do que um E ele é calvo Simbolicamente Se você usar E para existe F para É o atual rei da França E C para é calvo Nós temos Existe X Tal que F X E Para tudo Y Se F Y Então Y É o mesmo que X E C de X É o mesmo que um rei da França É É Está dizendo que Não é mais do que um Rei da França Porque Para todo O indivíduo Que nós Encontramos Se ele for F Ele será o mesmo que X Então Existe ao menos um Está aqui Nessa primeira frase Existe não mais do que um E Além disso É X É calvo Ora Como Essa primeira Proposição Aqui Existe X Tal que é F de X Existe ao menos um X Existe ao menos um A Que é o rei da França É Falsa A conjunção Das três Dos três enunciados As três proposições Ou dos três enunciados Será Falsa Se um enunciado De uma conjunção É falso A conjunção é falsa Pela lei da lógica Então Como existe X E X É falso Toda frase acima É falsa E não tem valor verdade E não tem Não E não É falsa E não Sem valor verdade Não é uma frase sem valor verdade Mas é uma frase falsa Logo O atual rei da França é calvo É uma proposição falsa Parece no meu juízo Que o tempo Deu mais razão A Russell Do que a Strauss Nesta discussão No início Strauss Era considerado Como Possuindo toda razão E Russell Era um filósofo Fora de moda Mas Hoje Parece que A coisa se inverteu Segundo muitos A ideia É de que O atual rei da França É calvo É um enunciado falso Simplesmente Por razões Pragmáticas É As razões Pragmáticas Explicam Por que Que ele é Um enunciado falso E E não parece ser Um enunciado falso Porque nós temos O costume De atribuir Falsidade A proposições Nas quais O predicado Não se aplica Por exemplo Teteto voa Teteto voa A gente vê que é falso É Falso porque o predicado Não se aplica Esse é o caso usual Mais comum É Comuníssimo Agora nós não estamos Acostumados A Atribuir A falsidade Aquelas frases Nas quais o sujeito Não se aplica Por exemplo O cíclobe está doente O cíclobe está doente Você precisa pensar um pouco Até perceber que é falso É falso porque O cíclobe Não se refere A coisa alguma Essa seria A explicação Pragmática Porque nós não temos Certeza Quando nós encontramos Uma frase Do tipo O atual rei da França É calvo Nós não temos certeza De que aquilo é falso Mas Há um pesquisador Chamado Stephen Neill Que fez um profundo estudo Sobre a teoria De Hercule Brunsel E apresenta vários exemplos Que para mim Ao menos Não deixo lugar Para dúvida O livro se chama Descriptions O atual rei da França Não existe O atual rei da França Não existe É verdadeira Obviamente Mas Para Strauss Diz Neill Ela deveria Ser algo Sem valor de verdade Porque é uma frase Que pressupõe A verdade De o atual rei da França Existe E o atual rei da França Existe É uma frase falsa Portanto Ela não poderia ser Expressar uma proposição Nem verdadeira ou falsa Ou seja Não poderia expressar Proposição alguma Outro exemplo De Neill O atual rei da França Não é calvo Porque não existe Nenhum rei da França Também é verdadeira Mas para Strauss Como o atual rei da França Não existe Ela não pode ser Nem verdadeira Nem falsa Mas existem Outros exemplos É que torna isso Ainda mais claro É que Quando nós Nós encumpridamos Os predicados Nós damos ao predicado Um maior Peso semântico Por exemplo Por exemplo O atual rei da França Apareceu no show de TV Da semana passada Parece falso Não Isso tem que ser falso Não tem atual rei da França Portanto é falso O atual rei da França Lavou a piscina da minha mãe Na semana passada Não pode ser Verdadeiro Porque não existe O atual rei da França Acabou de proibir Os turistas De passearem Pelo castelo De Versades Também É falso Obviamente A mim Pelo menos Parece Claramente falso Mas elas têm Elas são Frases iguais Com estrutura idêntica Ao atual rei da França É calvo Portanto O atual rei da França É calvo É falso Mesmo que você não tenha certeza Acerra disso Então Eu pelo menos Acho que Russell Ganhou a parada Problema 2 Predições de eventos futuros Haverá uma batalha naval amanhã Aristóteles achava Que essa sentença No presente momento Não exprime nada Não exprime uma proposição Não podemos ser nem verdadeiro Nem falso Pois só isso parece garantir O nosso livre-arbítrio É Alguma coisa Que Não é nossa problemática atual Outros como Quine Negaram isso Acharam que isso tinha um valor verdade A meu ver É uma frase Uma tal frase É uma frase Abreviada E na verdade O que ela Usualmente quer dizer É É bem provável Que haja uma batalha naval amanhã É Ela Essa parte Que está Entre corchetes Ela Ela não está sendo Não está sendo expressa Mas Para ter sentido Você diz Você diz que haverá uma batalha naval amanhã No sentido Que é provável Que haja Mas isso Pode ser Avaliado Em sua verdade Presentemente Essa probabilidade Através de um Ato de verificação Por exemplo O almirante americano Nimitz Antes da batalha de Midway Sabia bem Que ela iria acontecer Porque eles haviam Decifrado Os códigos secretos Dos japoneses E sabiam bem O que os japoneses Estavam falando Para onde eles estavam indo E etc Nimitz Poderia muito bem Ter dito Haverá uma batalha naval amanhã Mas isso no sentido De Muito provavelmente Haverá uma batalha Naval amanhã É A frase É sobre o futuro Mas possui verificadores Presentes Possui fazedores De verdade Presentes Fazedores De verdade Da probabilidade Imprícita A frase A proposição Então É uma proposição Claro Se agora mesmo Eu jogo no ar A frase Aqui do Brasil Haverá uma batalha Naval amanhã Ela pode ser admitida Como falsa Porque é muito improvável Que haja Amanhã Uma batalha naval Aqui no Atlântico É Então Também aqui Há uma Eu estou dizendo É provável Que haverá uma batalha naval Amanhã E isso é falseado Pelos fatos Pelos Pela ausência de fatos Agora Se entendida Tucu Isto é Fora de qualquer contexto A frase Haverá uma batalha Naval amanhã Realmente Não exprime Nenhuma proposição E não possui Nenhum sentido Cognitivo Você encontra No papel Na rua Essa frase Escrita E Aquilo não tem Sentido cognitivo Tem sentido sintático Problema 3 Sentenças autorreferentes Como Essa sentença é falsa Estou mentindo A próxima sentença é falsa A sentença anterior é falsa Parece que Se essas sentenças São verdadeiras Elas Elas são falsas E se elas são falsas Elas são verdadeiras Por que? Porque A Verdade E falsidade Ou mentira Elas não podem Estar incluídas Naquilo que você Está dizendo Elas têm um caráter Metalinguístico Com relação A frase Então Essa sentença é falsa Não faz sentido E o mesmo Com relação As outras Kripke Nesse ponto Concorda Comigo Isso aí Essas frases Não exprimem Proposições Porque não podem ser Verdadeiras ou falsas Quarto problema Sentenças que Enunciam valores Éticos e estéticos Como Errado matar O belo é prazeroso Para alguns Essas frases Não exprimem Proposições Porque não tem valor Verdade O realismo moral Afirma Que há um fato Moral Que verifica As sentenças Morais Digamos Um princípio Talvez Se as sentenças Forem bem Contextualizadas Elas encontrem Suficiente consenso Para serem aceitas Como verdadeiras Mas talvez Apenas no sentido De serem Corretas Isso seria algo Um pouco diferente Uma frase correta Porque está de acordo Com a norma É Norma valorativa O que é algo Um pouco diverso De ser verdadeiro Para o realismo moral Há um fato moral Que verifica As sentenças morais Ou talvez Se essas sentenças Ferem bem Contextualizadas Estou repetindo O slide anterior Pois é Paramos por aqui Pelo momento Para o realismo moral Para o realismo moral O realismo moral